E fala galera, mais um vídeo pra vocês do canal ABZ, de volta com o computador novo, desta vez jogando mais uma vez Warface, a face da guerra. Vamos lá galera, primeira missão co-op do canal. Vamos lá, tá muito bem. Eu amo esse mapa pessoal. Mais do que o Street Wars. Nossa, muito doido esse mapa. É mó da hora. Vamos lá pessoal. Nossa, o cara foi na pistolinha. Vamos ver, vamos fazer um desafio. Eu vou de pistolinha o jogo inteiro, até acabar, ainda com o silenciador. Vamos ver se eu consigo. Vocês acham mesmo que eu vou terminar esse desafio? Isso é um desafio. Vamos lá. Vamos ver onde está. O cara está morto. Vamos lá pessoal. Vamos menos mais um. Nada, nada, nada. Vamos lá. Vamos lá. Aê, boa. Uh. Onde é que saiu? Matei mais um? Calma, cadê todo mundo? As vezes eu fico confuso, galera. Hoje eu peguei tipo um bando de gente amadora ainda. Tipo, todos com os quadradinhos lá. Eu tive que eliminar todo mundo. Pior que quando eu estava chegando perto, eu tive que sair do computador. Esse foi o pior. Esse foi o pior. Ah, matou. Olha o cara na faquinha. Vou ver também. Uiá. Uiá. Não, mas eu prefiro a pistolinha. Boa. Deixa eu salvar aqui alguém. Boa. Deu porque, galera, a daqui em diante não dá certo. Vamos lá. Boa. Boa. Mais uma. Vamos ver quantas kills. 10 a 23 do primeiro cult. É agora. Vai eliminando, vai ali. Ah. Vamos ver. Nada. Nada. Vamos lá ativar, galera Ah, que dia feliz, pessoal Se abrir a porta tem um monte de gente de máscara aqui Que dia feliz Para de sair Caramba Tá, nada aqui Aqui nada Aqui O que a gente faz? A gente vem aqui Nada Opa, tem mais gente aqui já Terminei mais uma Mais uma Agora vamos voltar para a pistolinha Vamos gastar muita Olha aqui o O Beyblade Que cega todo mundo Nossa, que vulgadão Nossa, nossa, vambora Vambora, vambora Vai Vamos lá, galera Ah, já eliminaram Nossa Nossa, galera Vamos lá Eliminei Até fácil Esse aqui Queria que fosse aquele outro Então não tinha um monte de nube Comparado a mim E esses casos Também são muito nube Mas vamos lá Mas vamos lá Não tem mais gente Não, não tem mais gente Nada Nada Tô indo Hoje de médico Pessoal Que eu peguei essa arma Muito Louca Muito boa mesmo Pessoal Então Essa foi a primeira missão co-op Teremos mais Acho que Nesse vídeo Nesse vídeo Mais Duas missões co-op Pessoal Vamos lá Pessoal Então Tá, galera